Senhor Jesus, obrigada pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. E por cada pessoa que o Senhor visita esta manhã. Aonde os Teus pensamentos, Senhor, são insondáveis. O Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. E o Senhor conhece todas as coisas. Tu não confunde o nosso nome, não confunde o nosso endereço, nem o nosso tipo sanguíneo. E conhece todas as nossas necessidades. Então visita esse homem e essa mulher agora. Realize o desejo do seu coração. Abraça-os com o Teu poder e com a Tua misericórdia. Pois eu os abençoo, Senhor. Que esse domingo seja de vitória e de alegria. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.